Calma aí, senta aqui pra gente fazer a abertura do vídeo primeiro, senta Calma minha filha, a minha filha vai falar primeiro ali, entendeu? E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje essa coisinha pequenininha aqui, como é que é o seu nome? Rafaela! Vai me maquiar, daí vocês imaginam né? Então se vocês quiserem assistir, vem com a gente! Ó, gente, ela pediu pra gravar outro vídeo, então a gente vai gravar, ela me maquiando Vou te matar Duda, beijou Arthur Quem é Duda? Duda, minha amiga Beijou Arthur na boca? Seu irmão? Uhum, verdade Verdade É verdade Contando fofoca no YouTube Agora, gente, ela vai me maquiar Primeiro, aí você vai ver Então assim, eu vou maquiar a Natália Vou prender meu cabelo, tá? Que eu tô até com medo Em que que você vai começar? Fim só aqui no pedaço Pega Ui E a Natália vai me maquiar você Ela vai começar, gente, com essa palheta de sombras da Ruby Rose Eu já tô aqui prontinha, só esperando a maquiagem linda Que Natália pediu Que Natália pediu Aham E eu tô passando roço, hein Que eu adoro Que eu adoro Que eu adoro Eu já passei no outro Eu já passei no outro, né? Vai ficar um olho de uma cor, outro de outra? Uhum Um de rosa Um de... Um de... 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 Pode abrir o olho Qual cor que tu passou? É... Esse... Esse Uhum Um rosa e um roxinho Querido Tá aparecendo nada, filho Que duro, né? Olha o sapinho Você vai ver o sapinho Deixa o pé da ele Olha o sapinho Ah, vou... Assim eu vou pegar lá Eu fico com medo dele Ele de verdade Pá Esse primeiro Desconto Eu vou passar esse Tá Não vai Vai sim Esse é brilhinho Não aparece muito não Mas quando passa no rosto Aparece Aí, pegou Oxe No olhinho, né, Natália? Cosinha Agora pegou o blush Blush no olho Tudo bom Agora, mas o que que você vai passar? Batão Tá com a cara toda brilhada Passa Olha lá Aqui, tadinho O nariz brilhando Ai, eu vou ver essa garota Sério Que bonita Tá passando certo isso, Rafael? Você vai ver no peito No peito Você tá borrando tudo Eu? É É você É você Deixa eu ver Rafa Conta a ter isso Se vira Você está? Vou passar no seu olho Estão paro de falar Tá bom? Deixa eu ver então Tá lindo Tá lindo Tá lindo Tá lindo Vem dar Vem dar Vem dar Pra matiar Vem dar pra matiar Vai pro céu Vai pro céu Vou olhar pra cima Arrasou? Arrasou? Acabou? Não Acabou não? Agora eu vou passar Vou passar Não fosse toda Eu vou passar Vou passar aqui Eu sou um peço Pra você ficar bem linda Sua mão Ela tá bem linda Apertouço Tá feia Vai pro mesmo Pescoço Fala Pescoço É pro pessoal ver O pessoal ver Né, claro Onde? Tão 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 Ai meu dedo É Eu vi no vídeo Dá vídeo gerando Aqui ó Tá me enxergando? Acabou? Maquiagem? Ah, eu vou passar Sabonete Que sabonete, garota? Sabonete É aqui Isso daí Mas me fez Que que é sabonete Esponjinha Eu vou passar o que Isso daí é esponjinha O nome Eu vou passar esse aqui Tá Eu vou passar Esse aqui ó Tá bem 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 Agora eu vou passar Na bochecha Bochecha Não ri não Você vai passar esse? Esse é forte Muito forte Ai Jesus Muito forte Muito forte Do outro lado? Vou passar no tudo O que que você fez? Tá ficando tudo preto Tá ficando tudo preto Chega filha Você tá me deixando tudo preto Jesus Ai Aqui na boche Aqui Na testa Na testa Não dá Não tá ficando preto Não tá ficando Mas você quer me deixar preto? Não Vamos acabar o vídeo então Chega Já fez muita bagunça Vamos dar um beijo pessoal Vem Gente Essa foi a maquiagem Que a Rafaela fez em mim Preste atenção Nisso daqui Olha aqui Ela encheu minha cara toda De contorno Não Não fez Não fez 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 Ela encheu minha cara toda De contorno Toda Ela passou Toda porrada Vem Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Manda beijo Um beijo gente Se vocês gostaram do vídeo Clica no gostei Não se esquece de se inscrever aqui No meu canal Aqui embaixo Deixe seu comentário Se vocês gostaram do vídeo Comenta o que vocês acharam Dessa garota aqui Maluca Né? Maluca é você Maluca é você Olha o que você fez na minha cara Não 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 Vou passar no pessoal Vou passar no seu Então passa Vai lá Passa nele Então é isso gente Se vocês gostaram do vídeo Não esquece de deixar o seu like Que eu venho Na minha casa Ah se vocês gostaram do vídeo Tem que vir na nossa casa né Ah entendi Então é isso gente Até o próximo vídeo Um beijo Tchau 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 Obrigado.